Neste episódio de Batman, esgotos. Porque é claro que... Oh, você tem que apertar Select. Eu vim esquecendo que você aperta Select pra pausar, mas... Tudo bem, tanto faz, vamos em frente. Oh meu Deus, olha o tamanho desses... alguma coisa aqui. Ok, isso definitivamente foi um início. Ei Batman, acho que tentar acabar com esses caras na porrada não vai dar muito certo, só dizendo. Oh, absolutamente vai. Oh, ok. Eles são sapos. Eles são sapos no sentido Toadman da palavra. Com licença. Isso é realmente simples. Faz você levar pancadas desnecessárias quando você não está necessariamente preparado, mas tudo bem. Eu completamente me esqueci que era assim que aqueles inimigos funcionavam, mas tudo... Peraí, o quê? Isso causa dano? Hein? Ok, tá bom. O importante é aprender. Essas turbinas realmente não parecem com o tipo de coisa que iria te machucar. Tipo, eu acredito que isso deveria ser muito mais brilhante para isso funcionar dessa maneira, mas quer saber... O que eu acho que deveria ser... Provavelmente não importa muito. Ok. Hum... Meu... O jeito... Ok, não funciona exatamente... Da mesma maneira que eu imaginava esses sapos aqui. Tipo, isso é um bom padrão e etc. Mas ok, às vezes eles decidem simplesmente saltar na sua posição, então eu estava completamente enganado sobre tudo aquilo. Mas tudo bem, a gente consegue lidar. E às vezes é simplesmente impossível. Ok. O que fazer nessa situação? Peraí, sério? Isso não atinge, isso não atinge. Tem que ser isso aqui. Ok. Mas tem que ter um posicionamento específico. Caso contrário, isso não vai dar certo. Ok, bom de se saber. Bom de se saber. Não sei se vale a pena tentar utilizar os boomerangs contra os sapões a propósito. Eu acho que simplesmente sair dando porrada funciona. Exceto que você é lançado para outro planeta toda vez que você é atingido. Hum... O que fazer nessa situação? Eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Ok. Talvez se você se posicionar ali num padrão exa... Ah... É um tema, não é ideia. Ok. Dá um soco e vai pra frente. Ok. Estratégia, dá um soco e vai pra frente. Parece funcionar na metade do tempo. Hum... Ok. Quer saber? Quer saber? Deixa eu sofrer um game over proposital aqui. Simplesmente jogando o Batman aqui no liquidificador. E a gente consegue lidar com isso eventualmente. Olha, o alcance dos socos do Batman é realmente respeitável. Mas, sei lá, eu sinto que eu tô dependendo de R&G aqui. Porque, tipo, às vezes você tem que ir pra frente para fugir. Às vezes você tem que ir pra trás para fugir. E eu não sei exatamente o que realmente fazer aqui. Isso não é muito legal. Vou simplesmente dizer isso. Ok. Pimba. E olha só. Tipo... Olha pra isso. Como é que você vai saber o que é a coisa ideal pra você fazer? Ah, sei lá. Eventualmente eu sinto que eu posso aprender mais. Tipo... O importante é que o checkpoint é permanente. Toda vez que você... Tipo, olha pra isso. Simplesmente ficando... Ah, ok. Ok. Deixa eu simplesmente fazer isso. Dar um salto. E aquilo me atinge. Casabel, eu acho que esse negócio aqui... Oh, isso não parece o tipo de coisa que vai funcionar contra aqueles inimigos. Ah, isso é a pior coisa do mundo. Isso é realmente ruim. Oh, meu Deus. Especialmente quando você explode. Quer saber? Tanto faz. Eu salvei um... Pera aí. Casabel, deixa eu tentar. Ok. Quer saber? Isso causa mais dano. Isso causa mais dano. Ok. Me parece forçado. Quer saber? Tudo bem. Simplesmente era só utilizar o Batarangue esse tempo inteiro. Simplesmente porque eu achei que eu não deveria confiar nele em algum momento da minha vida, eu não sei. Isso aqui é simplesmente cérebro de Mega Man. Operando aqui de maneira completamente desnecessária. Ok. Oh, o que eu estou fazendo? Boa pergunta. Simplesmente esquecendo completamente de como jogar o videogame. E é isso que acontece. Uau, isso aqui é tão mais fácil. Mas, obviamente, sei lá, eu sinto que os punhos do Batman deveriam, sei lá, ser mais fortes do que os Batarangues. Mas, sei lá, para falar a verdade, os Batarangues podem muito bem serem feitos de metais e etc. São, oh, acabam sendo mais pesados e etc. E, consequentemente, dá tudo certo. Mas, tudo bem. O importante é que a gente passou por ali e a gente pode seguir em frente de boa. Relativamente boa. Ou, sim, eu não estou. O Batman, ele desequipa as suas ferramentas aqui. Isso aqui está me dando tremendas memórias da fase do Toxic Seahorse. Com a exceção de que, tipo, é o contrário. Porque você está caindo. E eu não tenho a menor ideia. Quer saber? Tanto faz. A gosma tóxica verde não é gosma... Uau! Ok. Existia alguma maneira neste mundo de passar por ali sem ser atingido? Porque eu não consegui identificar. Oh, qual é? O Batman pode ser o maior... O maior detetive do mundo. Mas eu não chego nem perto. Ok, eu posso continuar indo aqui para a esquerda? E eu ganho absolutamente nada com isso. Ok, bom de se saber. Eu vou simplesmente... Ah, ok. Aquilo se autodestruiu e vamos em frente. E eu... Oh! E é isso aqui. Isso aqui é o tipo de coisa que exige sorte. Mas, tudo bem. A propósito, ainda bem que a hitbox... Novamente, esse tipo de... O quê? Eu... Entendi somente metade das atividades que aconteceram ali. Isso não é legal. Algo me diz que o míssil que o Batman tem não é exatamente a coisa mais... Importante do mundo. Isso aqui não é legal. Ih! Ok. Meu, Batman consegue se recuperar de uma maneira impressionante de alguns wall jumps ruins. Tipo... Oh, qual é? Eu apertei o botão e eu não saltei. Ah, enfim. O que eu ia dizer é que, tipo... Nem o Mario em Mario 64 consegue se recuperar dessa maneira. Se bem que, pra falar a verdade, o Mario consegue se recuperar facilmente de wall jumps nos jogos a partir do Sunshine. Então, e a minha comparação sobre habilidades não realmente se qualifica para, tipo, wall jumps... Bom... Oh, eu odeio esses sapos. Eu odeio esses sapos. Eu odeio esses sapos. A propósito, falando em sapos e como eles podem ou não ser odiáveis... Ahn... O Batman sequer tem um inimigo sapo dentre seus inimigos ou o Killer Croc é, tipo, o máximo? O inimigo mais anfíbio que existe, que nem é anfíbio porque ele é um crocodilo, mas... Bom, tecnicamente, um crocodilo é anfíbio porque ele fica bem na água e ele fica bem fora da água. Não exatamente se qualifica do ponto de vista de classificação das espécies, mas no ponto de vista de, simplesmente, relação com a água. E, ah, sim, você poderia dizer que um crocodilo é anfíbio. Provavelmente você seria estrangulado por algum cientista. Tal cientista poderia mesmo ser o Batman. Mas, ahn... Confirmem nos comentários se eu deveria ou não ser estrangulado por um cientista. Assim, eu saberei com certeza e vocês também. Ei, tudo certo! Agora, isso aqui se parece mais com um vulcão do que algum lugar que deveria estar conectado de qualquer maneira com o esgoto. Ahn... Ok... Bom, seria uma boa ideia ou uma má ideia você conectar esgotos com vulcões? Boa pergunta! Tipo, e a vulcão costuma lançar gases sulfurosos? Certamente. É o que costuma acontecer. E... Esgotos são meio que feitos para armazenar gases sulfurosos. Oh, meu Deus do céu! O padrão ali, tipo, yeah, dois bumerangues bastam. Mas, mesmo assim, aquilo é realmente agressivo. Aquilo é um ângulo de ataque. Qual é? Tipo, o que fazer ali? Boa pergunta! Ok, eu já sei o que você tem que fazer. Você simplesmente acaba com aquele inimigo antes que qualquer tipo de reação contrária possa acontecer. Ok? Consigo compreender isso? Acredito que todos conseguimos compreender isso. Será que eu vou... Oh, o que? Como? Sério? 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 Vocês viram o que aconteceu ali e definitivamente não foi legal de maneira nenhuma. Ok, deixa eu simplesmente me inserir, por favor. Estou um pouquinho surpreso que isso não foi um game over, mas... Yeah, tipo, sei lá. Às vezes os bumerangues parecem que erram completamente esses inimigos basicões aqui. Isso não é legal. Ok. Deixa eu simplesmente acabar contigo. Sai do caminho. Ok. E agora eu vou... Sério? Você vai sair do caminho seu tanque inimigo que poderia muito bem ser um inimigo de Robocop, mais do que inimigo do Batman. Será que dá pra você fazer algum tipo de... Insanidade? Oh, peraí. Me agachar é perfeito. Ok. Será que você pode fazer algum tipo de insanidade, algum tipo de damage boost e acabar subindo ali mais rápido? Boa pergunta. Isso realmente parece o tipo de coisa que seria possível, mas eu não tenho certeza. Ok. Sabendo agora que realmente seus punhos são seus únicos amigos, eu sei lidar com aquilo. Não tinha reparado nesse inimigo aqui, simplesmente preparado pra me arruinar. Oh! Tá meio difícil aqui entender exatamente o que é sólido e o que não é. Só dizendo. Mas a gente consegue lidar. Meu, o Batman... Eu acho que dava pra você dizer daquilo com... Oh, mas... Uau! Como que eu consegui... Peraí, o quê? Oh, aquilo machuca. Eu consegui transformar uma situação boa numa situação desastrosa ali. Foi realmente incrível. E eu não farei isso aqui uma segunda vez. Simplesmente... Ah! Ok. Ah... Isso aqui vai ser na base do soco mesmo. Yeah! Olha só. Simples... Olha, eu posso dizer uma coisa aqui sobre esse jogo. E essa coisa que eu posso dizer é que... Às vezes você simplesmente não exatamente entende muito bem o que você está vendo. O que é sólido, o que machuca e o que não machuca. Eu acho que mais como consequência dos detalhes, dos gráficos, do que qualquer coisa. Tipo, a paleta de cores escuras. Fazer um jogo do Batman sem paleta de cores escuras. Sei lá. Ah, eu acho que parece exatamente o tipo de coisa que iria fazer a Sunsoft perder a licença. É? Ah, licença, de fato. Faria a Sunsoft perder a licença. Então... Oh, meu Deus! Você pode usar o truque de Mega Man para fazer inimigos desaparecerem. Isso é grande. Isso é tremendo. Isso é incrível. E eu utilizarei isso para grandes efeitos no futuro. Agora que eu sei que é spoiler. Ok, agora você desaparece. Olha só. Oh. Espera aí. Você desaparece. Espera aí. Uh. Hum. Eu acho que isso pode talvez só funcionar com sprites grandões. Mas, quer saber? Tanto faz. Não! Oh, agora um monte de inimigos reaparecem. E eu mereci. Menos os gigantões. Ok. Isso é interessante. Seria ótimo se eu conseguisse um coração. Ei! Olha só. Obrigado, videogame, por dar uma ajudinha aqui. Ok. Lembre-se do que vai acontecer. Ok. Perfeito. A partir daqui eu posso simplesmente ficar com o soco equipado e o resto é o resto. Yeah! Ok. Agora... Sério. Agora eu vou jump aqui e você segue e tudo dá certo. Ok. Não seja mais... Não seja mais, tipo, batido ali naquele negócio. Milkshake de Batman não é um bom milkshake. Bom, a não ser que o Alfred esteja fazendo, provavelmente o Alfred é treinado em milkshakeologia de alguma maneira. Porque, sei lá, isso parece exatamente o tipo de coisa que você deveria treinar o seu mordomo pra fazer. Ok. Qual é a tua? Ok. Simplesmente salta de um lado, ataca, salta pro outro, ataca. Ah, isso aqui parece o tipo de coisa que uma corrida de DPS absolutamente vai resolver. Ok. Yeah, yeah. Corrida de DPS. Vamos ver. Yeah! Olha só, eu tava completamente correto sobre isso. Ah, meu Deus, é ele, o John Kler. Ele nunca esteve com a cara tão verde. Oh, seu último trabalho de... Sua última obra de arte, eu acho que era sua cara, considerando... O quão verde ele estava ali. Ah, vocês concordariam? Eu concordaria comigo mesmo.